Agora vamos falar sobre um assunto de saúde, porque o Brasil tem 2 milhões de pessoas com algum tipo de demência. Com o envelhecimento acelerado do país, esses casos devem crescer bastante, mas numa pesquisa concluiu que mais da metade deles é evitável, Tice. Pois é, um estudo mostrou que o combate a fatores de risco como obesidade, tabagismo e sedentarismo previne essas doenças. No entanto, é preciso começar já. Entenda como e por que na reportagem da Gabriela França. Esquecimento, comunicação confusa, falta de concentração e desorientação. Sintomas de uma alteração cognitiva causada por uma condição neurológica que afeta principalmente os idosos. A demência. A Organização Mundial da Saúde afirma que o problema é um dos maiores desafios de saúde pública da atual geração. De um lado, um dado que preocupa. Atualmente, 55 milhões de pessoas têm demência ao redor do mundo, número que pode chegar a mais de 150 milhões até 2050. Do outro, um dado que pode mudar esse cenário. Um estudo feito pela USP aponta que mais da metade dos casos de demência na América Latina podem ser evitados. A maior prevalência de demência em relação às outras regiões do mundo acontece na América Latina. Então, com o equivalente populacional rápido da nossa região, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa história. A quantidade de pessoas com demência na América Latina vai triplicar nos próximos 20 anos e a prevenção vai ser chave para que a gente reverta essas previsões. A pesquisa, que usou dados de mais de 500 mil pessoas, apontou que casos de demência, como Alzheimer, são causados principalmente por 12 fatores de risco modificáveis. Os três principais, obesidade, depressão e falta de atividade física. Que embora sejam 12 fatores, a maior parte deles tem uma janela de oportunidade maior quando a gente é de meia idade, o que significa dos 35 aos 65 anos. Por quê? Porque doenças relacionadas à demência, como por exemplo a doença de Alzheimer, começa 20, 30 anos antes dos sintomas clínicos. Então é muito importante que a prevenção seja feita antes, né, para evitar o aparecimento da lesão. Solange está seguindo firme a orientação dos especialistas. Aos 64 anos, é para cá que ela vem três vezes por semana. A gente fica um pouco mais concentrado, né, mais animado, assim, depressão zero. E saber que está cuidando não só do corpo, mas também da saúde cognitiva, dá mais incentivo para seguir firme e forte no exercício. Especialmente prevenir demência. Sem dúvida, a demência é hoje o fator, assim, mais temeroso. Então isso é um fator principal para a gente correr atrás da saúde, do exercício físico. Dona Alaide, assina embaixo. E o segredo para um bom envelhecimento é se manter ativa, dona Alaide? Tanto fisicamente como mental. Esse é o segredo para chegar assim aos 83? 83. 83 anos e assim plena. Com alegria de viver. Isso que é o principal. Você caminhar, você fazer exercício, você tem a cabeça ativa. É quase que uma necessidade básica, como alimentação, sono. Faz parte da proteção que você tem que dar ao seu organismo. Também no combate às doenças neurodegenerativas, está esta escola que fica na região sul de São Paulo, especializada em exercícios para o cérebro. A gente é muito procurado, principalmente pelo público 60+, que estão focadas tanto em prevenção quanto manutenção das suas capacidades cognitivas e tal. E a gente tem alguns adultos também um pouco mais velhos que já começam a se preocupar, já começam a perceber a mudança na cognição decorrente do envelhecimento e já começam a investir numa intervenção que garanta que a cognição esteja preservada também ao longo do seu envelhecimento. As atividades estimulam a memória, a atenção, o raciocínio, a linguagem e também a interação entre os alunos. Esses exercícios obrigam o cérebro a se reorganizar, a criarem mais conexões, que ao longo do nosso processo de envelhecimento, no qual haverá perda natural desses neurônios e dessas conexões, a gente tem um processo de compensação. Aos 48 anos, Fabiana sentiu a necessidade de buscar ajuda quando viu o reflexo do Alzheimer de perto. Eu tenho uma tia que tem Alzheimer, né? Você fica sempre pensando, né? E se eu ficar mais velha, começar a fazer as mesmas coisas, começar a ser repetitiva, começar a esquecer as coisas, esquecer as pessoas. Cuidar da alimentação, praticar atividade física, manter o cérebro saudável e ativo. Hábitos simples que podem frear a demência. Hoje, a sétima maior causa de morte no mundo. A prática de atividade física deve ser um projeto de vida, assim como o controle da obesidade, pressão alta, tudo isso deve ser feito, diagnóstico e controle ao longo da vida. Hoje em dia, o Brasil está vivendo um envelhecimento acelerado, né? E com isso, a gente sempre está conhecendo alguém com demência, seja um colega, uma família. E para a gente mudar essa história, a gente precisa de ações agora. E para a gente mudar essa história, a gente precisa de ações agora.